Vocês lembram que eu mostrei pra vocês o meu brócoli? Pois é, já tá pronto pra colher. E eu tô aqui pra colher com vocês. E lembrando que a gente não perde as folhas. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso, né, gente? Lindo demais. E tem que colher hoje já, porque senão ele passa, né? Ele passa do ponto. Ó. Ei, xexel. Meu companheirinho, xexé. Mais um. Tanto o caule. Ai, o caule tá super macio. Tanto o caule quanto o... Olha, olha que beleza isso. Deixa eu colocar a faca aqui. Isso aqui tá macio. Dá pra gente fazer sopa. Não fica lindo, gente? Ó. Fica lindo no prato, fica lindo na horta, fica lindo pra gente comer, pra gente servir pra família da gente. Vamos plantar brócolis também? Vamos! Tchau.